Na estrutural, a descoberta foi de um escritório do tráfico de drogas. Segundo a polícia, os traficantes usavam uma casa para receber, distribuir e vender drogas diretamente aos usuários. No local, foi encontrado porções de maconha, crack, além de um caderno de anotações, celulares e dinheiro em espécie. O esquema chamou a atenção dos investigadores pela organização, já que o mais comum ali na região é o comércio em ruas e esquinas. Dois jovens de 18 e 22 anos foram presos. O dono do imóvel, que estava alugado para os traficantes, também está sendo investigado.